o modelo que eu achei fantasticamente lindo foi esse, gente, principalmente as estampas olha só pro detalhezinho da alça dele, como tá lindo essa parte do busto ele tem esse decotinho mais em V, tá? eu como eu tenho um busto um pouco maiorzinho, por isso que sempre fica mais essa parte do decote mas quem tem um busto menor, não fica tanto, tá? tem esse detalhezinho aqui em botões, esses botões não abrem ele é perfeito, tem elastec também aqui na parte das costas pensa numa peça que tá vestindo super bem, fluido, maravilhoso, maravilhoso demais gente, olha pra essa outra estampa, fala a verdade, as estampas dessa semana nós temos assim, teste pra cardíaco, assim, pesado lindo, lindo, lindo demais vamos agora pra os queridos, que não podem faltar jamais, né? os nossos maravilhosos em liscolinho, gente esse modelo aqui é um sucesso, sucesso ele veste do 40 ao 42 pescolinho prêmio, golinha quadrada, esse recorte em alfaiataria manguinha toda bufante, elastec aqui na cintura perfeito, perfeito demais e se eu posso cogitar a possibilidade de não subir um vestido desse aqui pro site gente, sem dúvidas que não gente, olha que fineza esse vestido primeiramente que tomara que caia, tá muito em alta, muito chique, muito elegante pra uma formatura, pra um casamento esse vestido, tá muito chique olha pra esse aqui, ele é minimalista demais ele tem essa fenda aqui na parte de trás, ó mas ela não é tão aberta, tão rasgada tem zíper também, deixa eu aproximar pra vocês verem tem zíper pra ajudar a vestir perfeito, perfeito, perfeito esse modelo tem várias opções de cores, tamanho também, PMG eu tô com o tamanho P dele, tá maravilhoso, maravilhoso demais o branco tá muito chique, gente o branco sabe o que é que fica lindo? até pra um casamento no civil porque ele é bem minimalista, sabe ele é bem, bem, bem minimalista e outra coisa que eu não falei ele tem bojo esse modelo então ele fica muito chique olha pra esse aqui se me disse, não é a cara da riqueza esse vestido perfeito esse daqui tá sendo simplesmente assim luxo, luxo, luxo olha só pra esse preto, gente e esse aqui que eu topei não precisa fazer ajuste nenhum então quem usa 36 ó, quem usa 36 eu creio que precisa fazer ajuste na cintura mas pra quem usa 38 não precisa de ajuste nenhum porque ele tá maravilhoso, tá aqui é só vestir e usar não precisa nem levar em costureira pra apertar nada, porque ele tá ótimo o M vai de 40, 42 e o G 44, entendeu 44, maravilhoso mais uma das nossas reposições fenomenais e dessa vez eu trouxe ela essa semana tanto no estampado quanto no liso esse é um modelo que não fica aqui de jeito nenhum ele não tem nenhuma abertura nas costas totalmente fluido bastante tecido na parte da roda dele então ele fica com um caimento incrível gente, cada uma das estampas mais perfeita do que a outra botõezinhos aqui que não abrem é só pra achar a peça mais charmosa babado duplo lindo comprimento todo nesse estilo longuete que fica perfeito elegante e as estampas estão perfeitas demais tem no liso e tem no estampado gente, olha que estampa perfeita essa daqui olha que chiqueza não, sério as estampas dessa semana falar a verdade deu na nossa cara, viu porque olha pra esse aqui a cara do verão é muito lindo muito delicado perfeito gente, olha pra esse conjunto aqui todo em linho são três peças super elegantes o primeiro que é esse kimono olha só eu deixei um ombro assim mais caído pra vocês verem que super dá certo a gente usar assim e aí tem o top que ele é de amarração então você consegue ajustar ele bem ao seu peito sem contar também que a alcinha dele também tem regulagem a calça, meninas veste tranquilamente até o 42, 44 ele é muito chique muito elegante olha só perfeito esse cois essa calça olha que conjunto maravilhoso perfeito demais gente, essa reposição aqui principalmente principalmente gente no linho olha que coisa linda o linho é um dos tecidos a aposta agora pro verão porque ele é um tecido leve ele é um tecido chique ele é um tecido que veste super bem e principalmente porque ele é fresquinho tá olha só ele é todo vestido em mesga deixa eu até tirar assim pra vocês conseguirem ver melhor ele é todo em mesga maravilhoso olha pra isso ele tem zíper nas costas pra poder ajudar a vestir só que a única coisa que eu achei dele essa semana foi que a forma dele veio menor então como a forma dele veio menor ele só vai vestir aqui do 36 ao 40 ele não vai vestir até o 42 ele vai vestir do 36 36 precisando dar uma ajustadinha e o 38 fica bom e o 40 também ele fica maravilhoso lindo, 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 lindo gente dou conta com rosa dele não olha pra isso mãe de menina aí pelo amor de Deus vocês precisam vestir dessa aqui, viu porque tá lindo demais olha pra isso muito, muito, muito perfeito caimento 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 tudo gente linho de 88 reais ai ai acho que minha mãe quando terminou esse provador e vem dela cuidar de mim ela vai me dar uns cascudos com certeza gente, olha o que eu fiz agora essa brincadeira que eu coloquei aqui esse nosso cinto maravilhoso todo de correntinha olha como deu um tchan a mais ainda no look Jesus como isso aqui ficou perfeito vou ter esses cintos no site amanhã também tá vou liberar esses cintos aqui pra vocês que eu consegui e eu consegui no preço maravilhoso apenas 29,90 todo lugar eu tava achando de 85 o pessoal vendendo de 85 50, 60 reais preço igual de Shopee tá 29,90 maravilhoso eu amei essa composição gente ficou muito lindo eu vou começando gente pelo Vergelina que vocês sabem que é a minha paixão né gente esse verde tô cansada de falar ele pra vocês que pra mim arremata muito a cara de frescor de leveza de verão sabe de férias o nome desse verde deveria ser verde férias não era nem verde lindo era verde férias porque pense num vestido numa cor que eu acho super, super, super que é muito assim levinha, sabe e nesse conjunto aqui a gente vai falar vestido mas é um conjunto ó é uma saia que ela é uma saia longa toda é vazia ai que linda gente tipo pra isso aqui quando eu vi no manequim eu falei cara eu não sei fiquei assim naquela dúvida sabe eu falei não vou levar eu vou levar porque eu tô gostando dessa vibe aqui dessa florzinha 3D que é uma das tendências agora proveram assim pesadíssima a alça dela é regulável tá e aí dá super pra usar com o sutiã tomara que caia porque tem elastec aqui na parte das costas a saia tem zíper na lateral gente que conjunto surreal olha pra isso daqui gente acho que eu nunca tinha montado esse vestido com essa proposta e eu amei particularmente amei muito eu coloquei ele de tênis e olha como ficou super gracioso peguei o lacinho coloquei pras costas já que eu queria colocar a bolsa assim ultrapassada então como eu queria colocar ela assim eu achava que o lacinho pra frente não ia ficar ornando tanto e aí eu coloquei de tênis ficou uma pegada super estilosa também no tecido de linho ele veste tranquilamente do 38 ao 42 de 110 por 88 esse tecido de linho gente tá muito confortável e muito chique sem contar que o linho dele tem tipo esse detalhezinho do risco de giz que fica mais estiloso ainda e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri